Querida Romã e amigunã, está em momento para a devoção de dia, contento com a nossa companhia. Não está sem uma palavra de oração. Amoroso Tata, Deus Eterno, alabai e glorificabu no nome a ori para sempre. Dane que o Senhor padrônia-nos para estimar a Cristo Jesus, que ainda amore para nós e reconciliá-nos com o Senhor. Iúdo-nos todo dia de novo, Senhor, para nós não rebeldeia contra o bom ordem, e Senhor, para nós, cana-nos e camina como te mostra a nós, e Tata Santo, para nós, nossa cabeçura, Senhor. Tata Santo, purificá-nos de tua injustiça e de tua maldade, nos agradecemos, junto com o perdão e nos picanam, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra lei se for de ematutina titular, doboricibe poder, escribi do de Ellen White, ave 28 de Octubre, tema, mas miembro não consagrar. E todo dia não está constantemente de um acordo de um templo. Não está trabalhando de casa para casa, e está quebra-pão, e come junto com alegria e sinceridade de coração, alabando a Deus. E não está bom mirar cerca de gente e o povo. E todo dia, Senhor, está agregando a igreja, e não está guardando o salvo. Hecho no capítulo 2, versículos 46 e 47. Cada pessoa que se convertir de verdade, não tem um interesse intenso, para sacar outro não for de escuridade de erro, na luz maravilhosa de justiça de Jesus Cristo. É um grande dramamento do Espírito de Deus, com a luz entre o mundo e a sua glória, e não vem até agora com nós ter um povo iluminado, com a sua experiência, que com a sua experiência, para se atratar junto com Deus. Agora com nós consagramos o mês total, e com a nossa coração, na escuridade de Cristo, Deus o reconhecer é hecho, do de um dramamento de seu espírito simidi. Pero é só aqui, não só só de, mientras e gran parte de igreja, não está trajadona junto com Deus. Deus não pode dramar o seu espírito, ora com egoísmo, e indulgência próprio, está a manifestar assim na clara. Ora, o espírito aqui, está na timão, e sua palavra não, guarda o descifrar, é contesta de quem, o que dá expressar, dizendo, está o guardador de mim, e o irmão me está anto, Génesis capítulo 4, versículo 9. Se é verdade para o tempo aqui, se é senhal não, que está virando o mais visto, que está testificando, e fim de tua costa acercando, não está suficiente para esperta, e energia dormir, e inactivo, de se não te professar, de conhecer, é verdade, e ora é escuridade, de um grado similar na luz, qual está a batalusa, lo alcançar, e alma na aqui. Riba, e grande, de um juízo final, não, não pode apresentar a Deus, nenhuma excusa, para a indiferença, não tem nenhuma razão, para dar como argumento, para explicar, que não, não há bíbar, nem cana, nem traga, nem a luz, de uma verdade sagrada, de uma palavra de Deus, e assim, revelar, no mundo, o seu coração, de picar através de um conducto, um simpatia e um zelo, que é o poder e a realidade do Evangelho não pode ser contra si. Não é pastor não só, mas é membro da Igreja, quem não faz tudo o que é possível para convencer a gente, do precepto e exemplo, para aceitar a graça salvadora de Cristo. Com habilidade e tacto, com sabedoria recebida de cima, não pode ser persuadida de um progresso para ver o amor de Deus que é o que é o mundo. Querido ouvinte, acorda, amanhã eu tenho um cita com Deus e com nós. Até amanhã com Deus que.